Mas o Ramon Dias não tem o material humano em mãos que deveria ter. Aí sim a gente entra na discussão do elenco da janela fraca que fez o Alexandre Matos. Fraca, principalmente do meio pra frente. A janela fraca, mal feita, gastando mais de 100 milhões de reais. E o Vasco não tem ponto esquerda. E o Vasco não tem um volante de reposição pro Jair e pro Paulinho. O Vasco foi contratar um atacante no último dia da janela. Inclusive é o único que eu salvo da atuação de hoje, além, é claro, do Léo Jardim. Mas o Cleiton entrou bem. Gostei do Cleiton. A movimentação, partindo pra cima, tendo esse senso de urgência que a gente falou. Entrou bem. O Cleiton vai ajudar bastante a gente na temporada. Tá? Mas de forma geral, cara, foi o que eu falei. Hoje é fechar a casa, aceitar a gastação, aceitar a zoação, porque foi uma vergonha mesmo. Eu acho que o Vasco ainda tem que cobrar mesmo também. Cobrar porque foi uma decepção enorme. Foi uma frustração enorme. Foi uma vergonha enorme. E o Vascaíno não tem que ficar passando a mão na cabeça, mesmo que o Ramon tenha feito um trabalho maravilhoso. E eu continuo achando que ele é um puta de um técnico. Porque ele é um puta de um técnico. Mas o que tem que ser falado, tem que ser falado. E vai ser sempre falado. Sempre. Só não vamos fazer uma questão de... Ah, é um inferno. Acabou tudo. Tá todo mundo puto. Tá todo mundo bolado. Tá todo mundo chateado. Tá todo mundo com raiva. Calma. Não é assim. Não é assim. E eu digo calma, gente. Repito. Não quero ensinar ninguém a torcer e tal. Mas o meu papel aqui é fazer uma análise fria das coisas. Com a cabeça quente, puta que pariu. Vai todo mundo tomar no cu. Com a cabeça fria, cara, a merda aconteceu. A vergonha aconteceu. Qual é o caminho? Trabalhar. Trabalhar, mudar, mexer. E eu sei que situação cômoda, se acomodar, não tem nada a ver com o técnico Ramon Dias e com o filho dele, Emiliano. Tá? Então, pra que serve o Campeonato Carioca? Ou melhor, pra que deveria servir o Campeonato Carioca? Ligar sinal de alerta mesmo. Vai ajustar. Fazer contratações. Vai iniciar o brasileiro. O Vasco tem elenco pra iniciar o brasileiro de forma tranquila? Não tem. Não tem. Porque o time não tem um volante de marcação, decente realmente. E não tem um ponto esquerda. Então, você não tem material humano dado ao técnico, pra que você exija um futebol maravilhoso. Era pra perder pro Nova Iguaçu? Claro que não. Claro que não. Vergonhoso. Mas a diretoria tem que dar material humano. Enquanto a diretoria não der material humano, eu não posso cobrar o Ramon como se ele fosse o maior culpado de todos e de tudo. Não dá, porra. Eu falo isso a temporada inteira. Enquanto não der material humano, tem que estar fechado com o velho. Porque o velho salvou o Vasco da zona de rebaixamento. E o velho é o único ponto de confiança que a gente pode ter. Ter um técnico que entende futebol, que é vencedor, que tem um lastro enorme, que vai reorganizar, que vai se levantar e vai conseguir fazer o Vasco ser competitivo. Agora, material humano não é trabalho do Ramon Dias, não é trabalho do Emiliano. Trabalho da diretoria, da 777, do Alexandre Matos, se tem burocracia, se não tem. Irmão, a janela fechou. Vai entrar uma janela agora doméstica, do dia 1º ao dia 19 de abril. Tem que contratar um volante e um ponto esquerda. Tem que contratar, porque senão o Vasco vai sofrer. E não tem técnico mágico que resolva isso. A magia, a mágica, já aconteceu no ano passado. É, a merda estava feita. A merda estava feita. E o velho chegou e desfez a merda. Agora, esse ano, porra. Deixa eu dar esse recado aqui da Simples Reserva. Deixa o seu like, pega esse recado aí da Simples Reserva. A Simples Reserva é a nova parceira do canal do Pedrosa e ela tem um conceito que o nome já traduz. Simples. É roupa de qualidade sem preço astronômico. Pra mim, a ideia de estar bem vestido também é saber ser simples, onde quer que você esteja. Seja no trabalho, no lazer, com frio ou calor. É o que faz parte do seu dia a dia. E apontando a câmera do seu celular pra SQR Code aqui na tela, ou clicando no link da descrição, você pode usar o cupom PEDROSA10 e ganhar 10% de desconto na Simples Reserva. Seja pra homens, mulheres ou crianças. Ficou fácil, tá bem vestido e num preço bom também. Quer saber mais? Clica lá. Vem comigo. Tamo junto. Então tá aí, lá na Simples Reserva você tem 10% de desconto com o cupom PEDROSA10. Tá vendo esse QR Code aqui, ó, que aparece aqui toda hora na live? É só você apontar sua câmera e lá na Simples Reserva, no site, você escolhe sua roupa, fica bonitão, fica bem trajado e ainda ganha 10% de desconto com o cupom PEDROSA10. Se você não conseguir apontar sua câmera do QR Code, o link tá aqui na descrição da Simples Reserva, beleza? Seu camarada, mais de 100 milhões de reais gasto e o Vasco não tem ponto esquerda? Ah, o ponto esquerda é o David. Não é o David. O David não é ponto esquerda. O David, ele é encarado como segundo atacante pela comissão técnica. Ele até pode fazer aquela função, mas ele não é também o suficiente pra ser titular. O Vasco perdeu um dos seus principais, se não o principal jogador do meio campo, que é o Paulinho. Perdeu o Jair e não tem reposição. Ah, o Galdames, o Galdames, meu camarada, ele foi um achado, uma sorte. É a 777 que indicou o Galdames pro Vasco. O Alexandre Matos não buscou o Galdames. Não foi o Alexandre Matos. A 777 indicou o Galdames pro Vasco. Então, a reposição, ela não foi feita. Ah, o Esforza. Primeiro volante. Primeiro volante. Tem que trazer um cara pra fazer o papel do Paulinho. Tem que trazer um cara, também, pra essa posição de primeiro volante. O Esforza é bom jogador. Eu acho que ele vai crescer. Acho que ele vai crescer mesmo com a camisa do Vasco. Mas ele não tá pronto. Pronto, ele não tá. Vasco precisa de jogador pronto. Tanto um ponto esquerda, quanto um meia. Então, a gente pode pontuar aqui. Hoje, errou o Ramon. Hoje, o time foi patético. Patético. Tecnicamente falando, patético. Eu infantil. Coisa de escolinha, repito. Mas, de forma geral, minha preocupação não tá em perder pro Novo Iguaçu no Campeonato Carioca. Vale porra nenhuma o campeonato. Já falei aqui. O Campeonato Carioca vale de nada. De nada. Porque não te dá ganho financeiro. Não tem o prestígio que já teve. Porque já teve. O Campeonato Carioca era maravilhoso. Entendeu? Não tem esse prestígio. Só serve pra isso. Panela de pressão. Apontar erros. Ajustar as situações. A minha preocupação é o Campeonato Brasileiro, meu camarada. Eu estaria muito mais puto. Mas, muito mais puto se a gente tivesse perdido pro Água Santa. Se o Vasco da Gama tivesse caído na Copa do Brasil pro Água Santa. E que quase aconteceu. Então, pra que serve o Campeonato Carioca? Ligar sinal de alerta. Ou o senhor Alexandre Matos começa a trabalhar com a 7-7, com a comissão técnica, em conjunto, pra trazer jogador e se virem, não fiquem nessa zona de conforto de Ah, fica com o que tá aí. Tá bom. Não tá bom. Não é possível que vocês não estejam vendo isso. Não tá bom. Então, a gente vai cobrar o técnico pelo desastre que aconteceu hoje. Agora, ao longo da temporada, é onde me preocupa. É onde me preocupa. E pior. E pior. Eu acho que o Campeonato Carioca, pro Vasco da Gama, pro Vascaíno, a chateação de hoje, ela não é só porque perdeu pro Nova Iguaçu. Não é. Não é o campeonato em si e o prestígio do campeonato. É que o Vasco enfrentaria o Flamengo. E o Vasco não vence o Flamengo desde 1988 em finais. Então, assim, cara. Essa é a frustração do Vasco. Porque o Vasco ia enfrentar o Flamengo. Se ia ganhar ou não, porra, não tem como eu prever. O Flamengo é um time muito melhor do que o do Vasco. Mas muito melhor. Não tem nem comparação. Nem se discute. Nem se discute. O Flamengo reserva, tecnicamente falando, tem um time muito parecido com o do Vasco. Mas, final é final. E apoio não ia faltar. Então, a chateação do Vascaíno hoje, não é porque foi eliminado só pro Nova Iguaçu. É porque ia pegar o Flamengo na final. Então, obviamente, todo o Vascaíno espera grandes jogos. E sabe também que esse time performa melhor contra times maiores. Repito, o Flamengo seria franco favorito. Franco favorito. Eu ouvi uma galera... Ah, porra... É... Melhor perder pro Nova Iguaçu do que pro Flamengo. Porra nenhuma. Porra nenhuma. A obrigação do Vasco era passar do Nova Iguaçu. Pra pegar o Flamengo na final. O que ia acontecer... Aí, meu camarada. Futebol quer dizer... Eu acho que o Flamengo é favorito. Tenho certeza disso. Seria favorito. Certeza. Time muito melhor. Mas, não tem nem comparação. Repito, não tem comparação. Mas, dentro de campo, quando a bola rola, clássico, tudo pode acontecer. Então, a chateação do Vascaíno é essa. Acho que a maior chateação é essa. Esse grupo de jogadores, o técnico, o Vasco, perdeu a chance de fazer uma grande final contra o Flamengo, dentro do Maracanã, com todo o contexto que a gente já falou. Então, frustra. É vergonhoso. É patético. Os caras precisam entender isso. Essa desplicência não pode entrar em campo de novo. De forma alguma. De forma alguma. E é isso, cara. Eles vão precisar arrumar uma solução para o meio-campo. O meio-campo do Vasco é frouxo. Vai enfrentar times de Série A. Vai tomar banho. Vai tomar banho de times da Série A. Organizado no meio-campo. O meio-campo do Vasco é frouxo. Sabe? Isso tudo tem a ver com a intensidade. Por quê? Porque o Vasco perdeu dois grandes jogadores. Jair e Paulinho. E a peça de reposição não chegou. Então, o senhor Alexandre Matos. 777. Lúcio Barbosa. Vamos trabalhar, meus camaradas. Vamos trabalhar. Porque não dá mais para ficar sofrendo, né? Entrar em Campeonato Brasileiro para brigar para não cair de novo não dá, né? Cobramos o técnico? Cobramos. Cobramos os jogadores? Cobramos. Mas se não der material humano, não adianta. Vai sofrer no Campeonato Brasileiro. Tem que ter jogador. Labrador. Tchau. 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 Tchau.